Teve um engavetamento de pelo menos cinco veículos em uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba, Otair Santana. Teve muita imprudência nessa história. Em que momento há o descontrole aí? Na Visconde Guarapuava, peraí, uma das ruas mais movimentadas da cidade. Visconde com Ângelo Sampaio, né? Esse cruzamento, esse cruzamento dessas vias aí, obviamente, que deu ruim mesmo, principalmente quando há imprudência. E aí houve a imprudência de um dos motoristas, que segundo testemunhas, estaria em alta velocidade, foi fazer uma conversão e acabou batendo contra, e acabou se chocando ali, o motociclista não teve tempo de frear, acabou batendo contra esse veículo, que caiu, o motociclista voou, caiu sobre um outro que estava ali, e aí esses três primeiros se envolveram, outros dois acabaram batendo também e formou-se aí esse engavetamento, cinco veículos ao todo, né? Entre quatro carros e uma moto. O motociclista, por sorte, teve ferimentos leves, mas um dos motoristas, aliás, o motorista que teve aí a vítima caída sobre o carro dele, o seu Eduardo Araújo, um aposentado, dono da Duster, aí envolvida nesse rolo, ele falou com a gente e conta como é que foi tudo, vamos ouvir. O carro simplesmente bateu em mim, me jogou para o lado, depois que eu fui ver tudo que estava na frente ainda, né? Porque ele veio a toda velocidade, bateu num motoqueiro, imprensou a moto entre o carro dele e o outro carro, e logo em seguida o motoqueiro, com essa batida, ele acabou voando e bateu no para-choque de um terceiro, de um outro carro. Então, foi um estrago geral, assim, e ele vinha numa velocidade muito alta, para fazer todo esse estrago é muita coisa, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.